Será que o sacola aqui vai me ajudar em alguma coisa? Tomar, hein, rapaziada. Já era isso aí. Já era? Qual que foi a sua reação quando aconteceu, parça? Nada, só falei já era. Esse acontecimento. Tchau, tchau, fiquei triste, né? Aí foi cena triste, hein? Ficou se minha linha... Foi cena muito triste, rapaziada. O que você acha? Mano, você viu o tanto de linha que chegou fora? Mano, mano. Tinha muita linha aqui, mano. O que você tá fazendo? Tá cortando a unha? Parça, quando você viu o que aconteceu com o meu negócio lá? Eu vi, rapaziada. Você ficou como? Três. Estressado também, né? Que você é otário. Cheguei, para a gente não conseguir conseguir. O que? Ah! O que você tá fazendo? Rapaziada. Pô, você já tem direitos autorais a uma batida? Tem, tem, tem. Carretilha do Larana. Foi com o chão e se arranha. Se quebrou todinho agora. Ah, dá pra rodar ela agora. Vamos! Isso, quebra mais. Quebra mais. Rapaziada. Tchau! Rapaziada, agora sem zoeira. Sem zoeira. Fiquei muito triste pra quem viu o vídeo aí da minha linha. Minha linha acabou quebrando tudo, rapaziada. Quebrou minha carretilha. Minha linha põe tudo embora. Mano, como que o bagulho quebrou? E esse parafuso ficou tudo aqui, ó. É, eu te parafusei. Esse parafusei, ó. Vamos tentar nunca... Já tinha quebrado uma vez antes? Tinha. Não, tinha quebrado só a catraca. Não, vai, vai. Que isso é ruim, mano. Rapaziada. Pode ser... Pera aí, mano. Isso, vai. Tira aí, tira aí. Tira, tira. Tira, tira. Vai, vai. Tira, tira. Não, não, não. Você pode tirar os parafusos. Pera aí, pera aí. Deixa eu pôr pra você, mano. Aí, pera aí, vai. Aí, vai, vai. Aí, gira, gira. Gira, gira, gira. Não, não, não. Vamos tirar os parafusinhos, né? Não, não foi. Enquanto ele está tirando os parafusinhos, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Pra quem não acompanhou o vídeo passado, eu vou explicar pra vocês, tudo bem? A gente foi pra igreja gravar vídeo lá em Piranha e os moleques. E eu acabei sendo muito otário e joguei minha carretilha por cima do muro. O Léo ainda avisou. Não joga. Eu joguei. Eu falei. Não joga, Gatinho. Não joga, Gatinho. Nós dois foi tentar salvar a linha. Sabe o que aconteceu? A linha se embolou, rapaziada. Começou a soltar. E eu perdi toda a linha, mano. Já fiquei logo estressado, beleza? Pra quem no vídeo passado a linha tinha muita linha. Tinha 20 mil jorras de linha. Era bastante linha, tá ligado? Mas também não dá nada. Depois nós comprar mais. Vamos que vamos. Acontece. Vou ter que lixar essa carretilha agora também pra pintar. Em casa tinha cola de madeira. Vocês querem? É. Vou ter que lixar ela ainda pra pintar depois. Mas hoje nós vamos tentar arrumar ela ou dar só um jeito pra ela ficar inteira. Certo, família? E agora? Qual que é o passo? Passo. Vamos travar. Essa cola? Não, vamos travar essa carretilha primeiro. Essa traca? Traca? Parafusar de novo. É só parafusar de novo. Parafusar de novo. É? Aí é só pôr os parafusos no mesmo buraco que o que tava. Ó, a chave tá aqui. Ó, puxar pra cama. Mas não vai adiantar nada colocar os parafusos no mesmo lugar que tava. Por quê? Aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Mas tem que colocar de novo aqui, mano. Travou de novo. Ô, palhaço mesmo. Dá um cascudo nele aí. Vai, Cauê. Se eu colocar vários. Chamei de Cauê, mano. Falei errado. Fala pra cima. Fala, né? Tudo errado, mano. Tem que ir parafusar um aqui, ó. Pô, põe pra cá. Põe aqui, mano. Nossa, vamos sair um pouquinho do sol. É, sai um pouquinho daí, mano. Tem que ir parafusar. Põe, põe, põe. Pera aí, mano. Aí, vai. Tô segurando você. Vai. Isso. Aí, 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 aí. Isso deu errado. É isso então, trofa. Vídeo de hoje era isso que tá arrumando a carreira do carro. Dá bagulho aí, mano. Cadê o paparulho? Será que vai dar certo? Vai. Pega ali, aquele negócio. Pinta na unha. Já deu certo. Sabe por quê? Ah. Porque não tem como dar errado. Entendeu? Falou, João? Falou. Falou? Marcha na marchinha. Marcha na marchinha. Se fosse que a sua, você ia ficar bravo? Nossa, eu ainda falei pra você. Não joga, não joga. Ele ia atacar, rapazada, ele ia atacar a minha carreira. Também. A minha carreira é um pouco maior. Tá danado! Olha aquele... Eita! O que que eu jogo, meu? Tem que fazer isso. Nossa, perdeu o foda, meu. Donado. Ela perdeu o foda. Eu, né? Eu, né, ô? Você perdeu o foda. O bumbum de apito. O bumbum de apito. Não, apoi, antes tem uns buraquinhos, mano. Ah, não tem buraquinho. É o quê, Alain? Você falou? Bumbum de apito, ele tem. Não, eu posso pagar 10. Não é palavrão? Pode correr. Não. Fala, hein? Olha as ideias dele. A palavra que você coloca o seio, isso é palavrão. É. Seio o quê? Seio. Aí você monta e fica. Não posso falar. Seio. O céu. O céu azul. Céu azul. É o seguinte, rapaziada, ó. Já deixei muito like, certo, meus parceiros? Meta de like nesse vídeo é 5 car de like. Deixa o like aí pra eu conseguir comprar uma carretilha nova, porque essa daqui já foi embora, hein? Aí, uma parte dessa daqui já tá remendada, tá? Aí, ó. Eu tenho cola de madeira lá, só eu sei onde tá. Não, só pra avisar o pessoal aqui. Eu vou passar uma colinha aqui, ó. Eu acho que ia ficar sem carretilha. Pra quem acha que ia ficar sem carretilha, ó. Ó, vou te ensinar. Quer ver passar cola certinho? Vai, ó. Passa cola aí. Como aí? No tubo. Não sei, vai, vai. Pera aí, parceiro. Levanta a cola, mano. Não encosta a cola, não encosta a cola aí, não, mano. Levanta ela. Confia. Confia aí que eu vou fazer, mano. Vai, vai, vai. Vai certinho, vai, mano. Vai certinho. Vai certinho, Guilho. Entendeu como que passa a cola? Vai, Ana. Tá bom, deixa assim. Agora, só tem que colocar o último pra farruzo. Pra farruzo? Eu tenho que colocar aqui também, mano. Aqui, ó. Não, aí é aberto, é aberto. É? É o respiro? É, porque aí ela trava lá dentro. É, mano. Acho que essa carretilha aqui vai dar um trabalho danado, hein. Mano, já tá dando. Depois eu vou ter que lixar ela inteira, porque o Ala fez essa besteira aqui, ó. Eu fiz nada. Eu pintei pra você. Para, tá da hora. Não é besteira, tá da hora. E agora? Vai, que tá rodando. Não, ela vai espirrar a cola aqui. É. Aí, se põe a... Travada, né? A chapa aí. Seca a chapa danada, vai. Não, não. Pera aí, tio. Calma aí, Paty. Pera aí, mano. Aí, aí. Pera aí. Calma aí, calma aí, Ala. Não, não tá no trilho, não, mano. Tá no trilho sim. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Ó, sobrou no parafuso. Ei. Não, mas dá pra procurar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Rapaziada, só colocar aqui agora, ó. Ó. Não tem martela aí, não? Não, não tem, não. Pediu martela. Mano, vou ter que inventar um parafuso aqui, mano. Acho que não vai furar, não. Não, pera aí. Vou inventar no... Aqui, aqui, do lado desse. Do lado desse, do lado desse. Peguei, Léo. Subiu isso. Leva essa espacola no parafuso. Não, calma aí. Ô, Léo, subiu, Léo. Coloca do lado desse aí, que aí ele vai travar bem. Isso aqui não cabe, mano. Cabe, cabe aí. Vai travar uns dois. Vai travar os dois? Vai. Pode fazer força? Pode. Pode fazer forte? Certinho. Certinho? É os D, é os D. Olha lá, olha lá, olha lá. É os D, Vitor, é os D. É os D, cabelo? É os drags. Não, não, não. É os D. Pera, pera, pera aí. É os drags. Calma aí, por cima. Não. Pera aí, pera aí. Sabe que essa cola vai segurar, Tron? Não é nada. Não precisa segurar até hoje, só para nós conseguirmos empinar hoje. Depois nós arrumar o cola melhor. Pera aí, deixa eu ver agora. Rodei. Ficou zero KM. Isso, ficou assim. Tem que esperar secar agora a cola. Secar, né? Pode girar. Gira o... Pera aí, mano. Puxa, tá toda torta, mano. Eita! Não deu nada. Não deu muito certo. Deu muito certo, não. Deu nada. Tem que passar mais cola. Pera aí, pera aí. Essa cola aqui não resolveu nada. Tem que passar mais. Vocês passam pouca cola. Para, para, para. Não, eu já tô triste já. Tem pouca cola, coloca mais cola. Sabe o que eu tô sentindo? Calma aí. Calma aí. Sabe o que eu tô sentindo? Não vai dar para arrumar, não. Não? Não é possível. Não. Põe mais cola, mano. Acho melhor nós aí vai no cara que arruma mesmo. O profissional arruma, mano. Melhor, né? O carpinteiro, ele arruma. Melhor. Rapaziada, acho que não vai conseguir arrumar, não. O cara mexe com... Cama. Cama? Cama box. Cama box. É, ele vai dormir em cima da carretinha. Não, palhaço. Ele sabe montar o bagulho. Ele coloca o colchão. Meu Deus. Pera aí, tinha onde já certinho. Agora que vendeu, mano. Vendeu agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô com medo de enrolar ali aqui. Nossa, que perigo, mano. Eita, pera aí. Imagina se alguém senta com a bunda aí. Não, eu tô falando. Vai, corre. Corre o quê? Bunda não é palavrão? Esse. Não, velho. Eu acho que é esse aqui. Bunda. Só bunda. Bunda. É esse mesmo. Bunda. Já era, já era. Você sai vendo o seu gato. Bunda, bunda. Vai, bunda. Tem mais algum? Esse. Rapaziada, o bagulho atravessou varado, mano. Já era. Se certinho. Só ela já era. Marcha. Rapaziada, eu não vou ficar usando a nossa, que eu tô com medo de enrolar a linha e ela quebrar e a linha sair toda pra fora. Essa cola é cola de folha, mano. Não cola. Só que você cola de quê? Eu tenho cola de madeira. Cola de árvore. De madeira. Vamos ver se eu lipo com a minha mãe que sai. Eu tenho cola de tronco. Todo é decepcionado comigo mesmo por eu ter quebrado minha própria carretilha. Mó tristeza. Ô, cola. Ô. Tá no meio do vídeo, vem. Vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Que foi? Tá no meio do vídeo. Falou palavrão aí, ó. Falou palavrão. Chega aí. Não, chega aí que agora essa daqui vai ser meu grau. Vai vir, rapaziada. Aqui, ó. Vai, vai. Encosta aqui. É o seguinte. Tem que fazer dez polichinelo. Não, não. É quatro. É quatro vezes eu corri aqui pulando. Não. Um ano. Polichinelo é melhor. Polichinelo, polichinelo. Vai, tu vai. Faz certinho, polichinelo, polichinelo, polichinelo. Vai. Polichinelo. Vai fazer certinho, senão vai dobrar. Vai certinho, senão vai dobrar. Vai. Não, é polichinelo não? Você vai fazer polichinelo? Vai. É assim, ó. Cinco vezes pulando. Vai pulando, pulando. Assim, ó. Não, isso. Vai, vai. É juntinho, perninho juntinho, filho. Mais uma. Dois. Três até a terceira. Terceira. Vai, vai. Vai. Falta mais dois. Vai, vai mais dois. Juntinho. Se fizer errado, vai aumentar mais um. Vai, vai. Mais uma. Mais uma só. Falou palavrão, já era, mano. Vai. Juntinho. Se fizer errado, vai aumentar duas agora. Vai. Vai. Marcia. E qual é a dica que você dá pros moleque? Vamos falar palavrão. Exatamente. Pede que você falou palavrão, teve que pagar a multa agora. Sempre, né? Vamos de marcia, rapaziada. Tá boa, carretilha? Tira a ratizão, tá? Vai, 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 vai. Eita. Ele quebrou. Já era, isso aqui não vai colar, não. Tem que levar pra arrumar. Vocês também não esperam a cola secar, mano. Não tem como esperar, mano. Não tem mais o que fazer, certo, rapaziada? Não tem mais o que fazer. Vou ter que levar pra arrumar mesmo. Tô triste. Porque eu não vou conseguir pinar hoje mais. Vai ficar de frescura, cara. Vai, triste. Primeira, rapaziada. Tamo juntão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não gostei do que aconteceu com a minha carretilha, mas fazer o que, né? Marcha, rapaziada. Tamo junto. Deixa muito like nesse vídeo. Não esquece aí de deixar aquele gostei pra mim conseguir comprar uma carretilha nova, tropa. O que você acha? O quê? Tem que deixar o gostei pra mim conseguir comprar uma carretilha nova, né? Tem que like. É isso. Se inscreve no canal do Alanzeira também. Se inscreve lá, tropa. Três vídeos por dia também, igual o homem, tá? Se inscreve lá, tropa. Se inscreve no nosso canal que tá vindo só vídeos ao monstro também, entendeu? Tá abrindo na descrição. Se vocês querem ver o que aconteceu com a minha carretilha, também tá no canal deles. Vocês vão lá também. Demorou? E marcha, rapaziada. Tamo junto. Até que você vai pra escola agora. Partiu escola, partiu escola. Partiu escola, ei! Escola, 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 escola. Até o próximo vídeo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui.